O que é o novo dia? O novo dia vai ser o seguinte, hoje mano, eu quero gravar pra vocês um vlog safo, tá ligado? Um vlog, tipo assim, Hoje mano, sextou meu parceiro, sextou com o nova horn, então mano, já pega seu gole, já pega seu... Mentira, pega uma pizza, já pega mano, uma coquinha, tá ligado? Porque hoje você vai ver como que é um dia meu, tá ligado? Eu vou gravar tudo pra vocês, nesse exato momento agora, já estou na minha Dodge Ram, tá ligado? E tô indo mano, pra fazenda, hoje na fazenda chegou o ganhador da 100 Cabeça de Gado, com 100 mil no Pix, se você não tá sabendo dessa ação que a gente tá fazendo, ela é legalizada pela Suzep, rapaziada, e eu e os meninos sempre estamos fazendo uma açãozinha lá no nosso Instagram, e agora mano, chegou um ganhador, se você quiser participar também, nesse exato momento agora, 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 tá rolando da minha XJ6 e do Camaro do Coronado, se você não quiser o prêmio, 240 mil no seu Pix, rapaziada. Aqui no primeiro link na descrição do vídeo é só você clicar, 12 centavinho. Gente, se você quiser mano, fazer igual esse menino que tá aqui agora, vim conhecer a fazenda, vim conhecer os hunts, a gente mano, paga a sua passagem, demorou? É isso, poucas ideias, vai sair de Camaro Novo, XJ6, e vai ter a viagem mano, dos seus sonhos. Então mano, antes de comprar, pergunta pro seu pai, pra sua mãe, se você pode, não sai pegando nada escondido, pelo amor de Deus gente, isso aqui é tudo legalizado pela Suzep, tá tudo certinho, ganhou, recebeu, não tem falcatrua nenhuma. Mas enfim, agora que vocês estão sabendo que tá tendo açãozinha mano, no meu Instagram, mano, agora tá liberado, tá ligado? O bagulho vai ter toda semana, todo mês, toda vez mano, vai vir alguém. E aí mano, eu quero gravar pra vocês hoje, porque é um dia que um fã veio aqui conhecer a fazenda, e depois disso mano, é aniversário do nosso parceiro... Boquinha! Boquinha Channel! Boquinha Channel, mano, só que o Boquinha é a mesma coisa que ele morasse, porque a gente vê ele todo dia, né? Todo dia, né? Mano, a gente todo dia vê ele na garagem, então rapaziada, hoje se prepara, porque eu estou indo pra fazenda, fazer um churrascão, e de noite mano, vai ter revoada da festa do aniversário do Boquinha, e eu vou levar meu jet, porque a festa é final de semana inteiro, hoje é sexta, vai ficar sexta, sábado e domingo. Nossa! Moleira! Mano, tem gente que tá pegando a mulher, e eu vou gravar pra vocês, que vocês não vão nem acreditar quem é. Mas eu vou gravar tudo aquela festa, mas eu vou gravar tudo pra vocês hoje. Vamos ver se o que é o pegador. Hoje eu vou mostrar pra vocês quem são de pegar, o Julinho? O Julinho. Mano, vamos mostrar... E o Julinho que cada um monte de mulher. Mano, vou mostrar o Julinho, vou mostrar o véio, vou mostrar o Fernandinho, vou mostrar meus amigos de rolê, tá ligado? Eu quero ver se os caras, os caras tá afiados na lábia mesmo, se pega ó, se frufa mesmo, ou se é só conversa? Eu acho que o véio deve ter roscado. O véio tá roscado? É roscado. Eu acho que o véio, o véio mano, o meu sonho é ver o véio namorando, o meu sonho, que aquele véio era converseiro, viu? É isso rapaziada, partiu então pra fazenda, hoje eu vou gravar um vlogzaço pra você, faz tempo que não tá tendo vlog aqui no canal, sabe? Tipo, vlog do dia, tipo, eu vou mostrar tudo o que tá acontecendo, tá ligado? Normalmente ela tá tendo vídeo. Rapaz, essa van aqui tá precisando de um gás nela, hein? É, tá demorado, né? Não anda, hein? Então bora mano, partiu fazenda e hoje cestou com o Léo da Hornet, meu parceiro. Vambora! Vambora, que liberou a pizza. Tchê, 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 tchê. Chegamos na fazenda. Blackstone, meu parceiro. Hum, vamos fazer um churrasquinho agora. Vambora! Mano, de verdade mesmo, tô cheio da fome, já é duas horas da tarde, os meninos tá me esperando com a carne. Quer saber de uma coisa? Tenho certeza que o Renato vai me matar. Vai dar um coisa, sim. Mano, o Renato tá morrendo de fome, eu falei, eu tô chegando. Mas mano, tinha muito tempo, era difícil, né? Tava vindo muito devagar. Ó o cabalinho do Thiago. Abre aí pra nós, tá portando aí, Zeca? Bebeu, minha família, cheguei. Amei um tratorzão desse tamanho. Perfeito. Já era. Bora pegar carne! Mano, que calor, viado. Tá muito calor. Então bora, galera. Vamos começar. Vamos começar. Churrasco, gulhu, marão. É isso. É que o velho gosta. Opa, galera. Fala de mim, meu filho. Chama. Tô gravando com o churrasco agora. Ah, falei que tava vindo já, né? É. Pois é. Duas horas da tarde, esse cara nem colocou o fogo pra acender. Ai, mano. É o Alex. Meu pai? Ixi, meu pai hoje. E aí, tá vendo? Gente, o Diário do Reinho descarregando a pedra, hein? Tem que ir com o Alex. E esses daqui rolando lá, crotando o gado o dia inteiro, deite cedo. Desde, ô, você e o Elton, os caras mais fracos, eu já vi pegar gado. Já vi. Vai, vai. O dia inteiro. Opa, foi? O dia inteiro? Não foi? O dia inteiro. Você viu o banho com o Elton, tomou o chá e agotou um pão de deságua? Irmão. É, vai para a ajuda do mundo. Eles fizeram lá pescar, pai. Ah, tá vendo? Alô! Cheguei, papai. Tem uma demora, tá? Ah, você ainda veio, pelo menos. Que isso? E aí, o Friquito, eu sei que é o ganhador dos gados. Bravo. Você é louco. Chama, papai. E aí, mano, só ali. Vamos comer a carninha? Tá com fome? Eu também. Nossa, funciona. É isso, papai. Vamos fazer, então, um churrasqueio. Fala salada. Nossa, mentira. Fala um aí para a galera do meu canal do YouTube. Só de boa, rapaziada. Fala que a açãozinha é de verdade mesmo. Confia, rapaziada. Joga aí. Vai, fala mais. Eu vou te dar dinheiro aqui atrás. Pô, eu acho que é mentira. Vai, joga. Pronto, pronto. Bora, rapaziada. Compra, cadê mais? Tá tendo do Camargo e da XJ, tá sabendo? Ah, já comprei já. Imagina ele ganha de novo? Ah, eu vou ganhar de novo aí. Nossa, isso aí. Mas, mano, eu tô falando pra vocês. O bagulho tá acontecendo, tá rolando. Tá tendo a açãozinha do Camargo e da XJ6. Se você quiser vir pra Londrina, vir conhecer a fazenda. Você conhece a fazenda que eu corri hoje, não foi? Tá fácil demais. Conheceu. Mano, se você quiser tá aqui. Já trabalhou. Já trabalhou? Aí a galera não vai querer comprar sozinha. Foi legal, foi. É da hora? O que você fez? Você tem uma rugada ali, você tem um curral. Você sabe andar de cabalo? Não, sou professor. Pô, tem umas pedras ali pra carregar, você quer ajudar a nós, não? Não, não, não vou, não. Meu, eu preciso de 40 toneladas de pedra, irmão. Mas ele tá assim, mano. E a das costas já era. O seu pai ficou o dia inteiro contando o gado. O dia inteiro, né? O dia inteiro. E nós lá, ripa. Ele ficou o dia inteiro contando o gado. Ele e o seu agredo aqui. O Elvo tava pescando. O Elvo tava pescando? Mas tu caiu no rio, mano. Caiu. Tão tudo molhado, calvado. Mas é isso, mano. Chegamos aqui na fazenda, vamos começar aqui a fazer a carninha. O fogo já tá aceso. Deixa eu mostrar pra vocês. Mano, comprei linguiçinha, morrina. Linguiçanha? Comprei. Mano, olha essa peça de canha. Picanha! Essa picanha aqui tá bonita. Carlinho, a gente não vai comer picanha? Gostosa. Delícia. Aí, Carlinho. Valeu a pena pegar as pedras? Olha ou não valeu? Valeu, né? Franguinho. Franguinho. Aqui, ó. E pãozinho de ar. Pãozinho de ar, mas não pode faltar. Ó, o Tiagão tá aqui também? Chegou o Tiago. Eu vou chegar. Tiagão! É isso, mano. Vamos fazer uma carninha, então. E já vou aproveitar e mostrar pra vocês como que ficou lá de dia, porque o vídeo acabou de noite, eu vazei e eu não vi como que ficou lá. Vamos laver as pedras. Morou? Mano, eu já vou gravar tudo. Até aniversário do boquinho aí. Bora, galerinha. Vamos colocar aqui, ó. Esse bagulho aqui é bom, mano. Ó, sai daí ladrão de vídeo. Eu ia assar, eu ia assar. Mas tudo bem, Acosta, você vai assar. Não, pode assar agora. Não, eu vou assar não. Agora você vai assar. Não. Ei, olha o jeito que ele joga a linguiçinha aqui, Lomba. De qualquer jeito aqui, ó. O que ele tá fazendo? O Léozinho. É o Léo, tá? Você não vai comer a linguiçinha de qualquer jeito. Não vai, deixa eu ser rei do gado aqui, você vai me pagar. Vai dormir lá embaixo. Ah, é? Eu posso ser rei do gado também, sabia? Você não vai ser alzarado pra caramba. E, Otras, você sabe que a Dani falou pra você precisar carregar pedra ali, né? Não falou, não. Falou. Não falou, Otras, não falou nada. Falou. Tá aqui, carregar pedra, não sou um escravo? Vou carregar pedra ali. Ó, eu vou fumar o narguililê que você fica assando carne com o botão. Por que você tá assando? Fala pros caras. Por que você tá assando? É. Ah, porque eu sou legal. Não, galera, ele tá assando porque hoje você não pode perder a chance de comprar aqui as ações dos Hunter. Hoje aqui, tá o ganhador das 100 cabeças de gado. É. Eu falei isso pra galera. Ele já apareceu até no vídeo aqui. Já apareceu? É. Agora eu sou. Agora tem a cara que tiririca, né? Desgraçado. Galerinha, coloquei aqui, ó. Bastante de linguiçinha, tudo no jeito. Agora vamos colocar um pãozinho de alho. E a picanha, qual hora? Que não é pão, né? A hora que o povo encheu o rabo de linguiça, não coloca tudo bem no final. Tá ouvindo, Boto? Só isso aqui de carne, viado. Hã? Só isso aqui de carne. Você viu o grupo que eu mandei? Não. Viado, eu fiquei louco. Por que? Vocês não respondem, viado. Vocês é maluco. Não. Quem almoçou? Bora fazer uma carninha? Eu mandei certinho. Léo, Renato, Elton, quem mais? O que eu sabia que tava aqui? Escrito. Você nem tava aqui, Léo. Você já curtiu comigo. Mas eu vim comprar carne. Ah, então eu devia ter comprado mais. Quer ver? Ó o que eu mandei. Aí ninguém responde, viado. Aí eu, toda vez, eu compro um monte de carne. Quer ver? Fazendo. Esse vídeo pode ser longo porque é o vlogzão de tudo. Mano, olha isso aqui. Ah, isso aqui não funciona, mano. Hoje como não? Não funciona isso aqui. Ó, o Gui. Ó como é o Gui. Não vou querer almoçar na fazenda. Ele não tá aqui. Ô, Thiago. Vou almoçar aqui o almoço. Eu comigo não vou almoçar na fazenda. Aí eu mandei. Boto, Bruno. Eu até marquei. Felipe Coronado. Mano, sabe que hora que eu chego na lenda? Três e meia da manhã. Você nem sabe mais o que é a lenda? Você não faz quanto tempo você não faz. Ô, louco, eu fui em todas. Não, eu quero que você, viu? Responde o grupo. O grupo é bom. Você é um dos caras que não responde o grupo, você fica sem carne também, Zé. Eu vou comer. É a barra dos outros. É, vai comer a barra dos outros. Tá vendo? O cara venceu almoçar. Perguntei o que ele queria comer. Ah, mano. Esse grupo aqui, ó. Tá uma bagunça. Isso aqui tá uma bagunça. Só sei que eu quero um gole, fumar um arquinho e fazer um churrasco aqui na City. É só isso que eu quero. Trabalho pra isso. Eu trabalho só pra ele querer meu gole. Ah, meu parceiro, tá? Você acha que eu vou deixar aqui em cima pra você tomar? Esconderijo secreto. Chama, papai. Se liga só nessa picainha, meu parceiro. Mano, de verdade mesmo. Eu, Léo da Hornet, vou fazer, mano, um novo quadro no meu canal que é de culinária, tá ligado? Eu quero que vocês assistam muito porque vai ser muito engraçado e vai ser muito massa. Não vai ser nada muito difícil de fazer, mas eu quero aprender a cozinhar com vocês. Vocês aí ver, mano, no dia que eu lançar esse quadro, vocês vão ficar em shopping, demorou? Vamos. Tá aqui. Olha a suculência dessa carne, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Que carne deliciosamente deliciosa. Olha isso aqui. Mano, que peça de picanha mais linda. Vou fazer ela selada. Vem comigo. Primeiramente, a gente vai colocar ela aqui no cantinho pra selar. A gente vai fazer ela completamente inteira. A gente só vai colocar um pouquinho de sal, virar ela dos dois lados até ela parecer que tá feita. Só que aí depois, mano, a gente só vem cortando ela e fazer assim, ó. Tá pronta? Mano, vai ficar perfeito. Vocês aí ver, essa picanha é maravilhosa. Tchau. 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 Papais do céu, olha só a suculência desse franguinho e olha só a suculência dessa linguiça. Irmão, vamos chamar os moleque porque a picanha tá quase pronta. É agora, rapaziada, é agora É, rapaziada, viu? Viu uma mesa? Aí o povo que tá andando de cavalo, correndo atrás do boi, ficando no meu caso, já volta tudo pra cá Não sei lá onde que eles estão, mas eles ouviram, com certeza Tá comendo? É, você tocou a chinei ali? Ah, é verdade, tô comendo Tocou a chinei pra comer? Tô comendo, mano, tá gostado? Aham E aqui dali? Esse aqui, meu parceiro, isso aqui ó, vamos ver como tá as polências Olha só do jeito que tá isso aqui, galera Mano, tá muito gostosa demais, ó Ela tá praticamente pronta Agora é só cortar Aí você selou ela, né? Selei, selei Agora você vai abrir ela, hein? Isso, meu parceiro Selada Vai ficar gostosa, gente, mano Olha a supulência disso aqui, mano Agora a gente vai deixar ela esfriar um pouquinho Porque se cortar ela quente Outra dica, tá? Se cortar ela quente, ela ficar mais dura Porque ela tá tipo assim Saindo aquele líquido Então vamos deixar ela esfriar Deixar o líquido dentro dela Tá ligado? E na hora que a gente cortar A gente só Ficar pronta Na hora Tô empolgada com esse churrasco Vou botar as bolsinhas diárias Pra na hora que a galera chegar Comer com uma linguiçinha Comer com um franguinho Ó, primeiro Segundo E aí Ouviu a sirene? Eu ouvi Nossa, aí eu ouvi a sirene Eu já quis botar três boi ainda Aí, cê botou Nossa, velho Vem, ó A terno aqui Pra mim, deliciosamente, gostou Vou botar a minha mão Vai lá, vai lá Tô me inovou? Obrigado, velho Eu sou foda Eu chego a fazer isso Vai, cê não pode dar up back Tá aqui ainda Eu chego a fazer acontecer Eu também não gosto assim Ó a cambada E aí, galerinha Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tá bom ou não? Tá bom ou não? Tá bom ou não? Tá bom ou não? Pegando boi? É Ah, entendi Nossa, mano E por que cê não tava lavando a mão ainda Os caras que tavam boi? É, não, porque tava só abrindo e fechando Na porteira? É Ah, abrindo e fechando a porteira? Não, não Não, vê se cê não chegou a ver o acordo Que acordo? Depois de meus outros Ah Ah Cara, ele tá nessa aí A italiança é esse, filho Ele tá tentando Não 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 Pergunta qual que é a zona A cor do seu bicho Ele tá querendo falar isso Faz tempo Nelinho O meu parceiro? Ah Boa quinta se eu preciso com um desse Ui, meu parceiro Eu tava necessitando . Este churrasquinho especial pro ganhador Boa aí Aquilo, aquele Não Mano Mano Tá gostoso, né Bonito Ele já tava fazendo um co-fop É É O peco é brabo Muito bom! Mano do céu, é isso aqui! Pô, eu fiz um bom vingar, agora vocês comeram com uma língua espalha! E aí, Natan, tá bom, não tá bom? Foi melhor com o boquinha pra beijar ou não? Tô tentando desse jeito, tá arrumando um churrasco. Viu, balade? Então, calma no boquinha, não vou comer o meu não, desgramado. Vai, balade! Foi melhor com o boquinha, pessoal? Só que ficou melhor com o boquinha, não? É, é... Essa aqui ainda não tá pronta. Essa aqui eu vou cortar agora, talvez pra você chegar. Porque aí eu dou um ponto ali na chaveira e tá pronto. Porque é esse lado assim? Primeiro faz ela fechada, depois você parte ela parte do mesmo. Pode ligar, só tá curto de reais, entendeu? Lucretti, ganha essa 40 mil? Tá com 60 pontos aqui, né? Mentira! Ah, como que você ganha essa 40? Você ganha essa 100 mil? Mas cadê o Strata aqui? Puxa esse banho, ó. Vai tacar grana, hein? Caralhado! Vamos fazer um sequestro nele aqui? É, não dá essa paca aí! Ó, ó! Ó, ó! Ó, tô na conta dele, ó! Tem como clicar? Olha aí! Ó, 100 mil pra comprar! E 14 reais! Ó, 14 reais é do seu binete! Devolva o dinheiro do bilhete! Devolva! Pra via cab e pra conta dele, ó! Isso aqui não é aplicativo não! É a conta dele mesmo! Vê, peraí! Mas aí você gastou todo o bagulho, Léo! Que isso? Esse dos meus! O que você comprou? Peraí! Você gastou 10 pau de o quê disso aqui, Léo? Seck Shop? Que isso, Léo? Mandou, mandou... Passou de volta... Ah, você passou por outra conta! É, a conta de investimento! Aê! 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 Palma! Aê, muito bom! Ó! Imagina, parece que agora! Aê! Aê! Legal! Vai participar na próxima? Legal! Pô, um monte de alho! Um viniato! Ganha quem participou! Ó, pãozinho de alho pra galera! Não chegou, hein! Ó, pãozinho de alho pra galera! Pãozinho de alho pra galera! Pãozinho de alho pra galera! Pô, gente! Você toma um as grapes? Manda do grape! Hummmmmmmmm! Meu amigo, esse aqui eu aprendi com chagurito! E dominou, hein! Ó, e tem a de ladinho também, ó! Ó! Uma coisa seguinte, gala pra direita aí, Alec! Tá, deixa comigo! Agora vai ser o corte, não tá ligado, né, ó! Nossa! Nossa, acabou que quebrou meu relógio, vai quebrar a carne! Nossa, mano do céu... Que isso! Vou calçar do jeito que tá aí, já dá pra comer! Nossa, mano, isso aqui tá muito bom. Mano, de verdade... Tá todo mundo oriçado aqui, ó. Isso aqui tá uma delícia. Olha. Que louco, Tiago, não me enrola, hein? Aí eu, o câmera minha puxa, sabe por caralho? Ah, fica aí de boa eu que fiz o bagulho. Olha isso, mano. Nossa, que delícia, mano. Vocês tão gravando bem bonitinho, bem de perto. Nossa, Léo, tô gravando... A suculência do bagulho. Tô gravando perfeito, pai. Ó, vou gravar pra galera assim, ó. Hum, tão delicinho. Não sei o que tá aparecendo, gente, com esse... Ó. Ô, Tiago, você tá muito perto de mim, Tiago. É, Tiago? Agora aquele tombinho de leve, tá ligado? Ih, galera, do céu, mano, isso aqui eu gosto. Só um tombinho. Só um. Enchiadão, ó o enchiadão. Nossa senhora. Enchiadão, enchiadão. Mais um, mais um. Nossa, que delícia. Esse é o meu parceiro. Ai, que delícia, mano. Esse chadão me... Mano, é um músico nos meus ouvidos, esse chadão aqui. Rapaz, eu esquentei a câmera agora, hein? Acabou? Deu? Nossa, mano. Não, perfeito. Não, tá perfeito, tá perfeito. Galera, aí, ó. Um pedacinho pra cada um. Você tá ligado, né? Quase que é só pra quem pegou o pé, não. Quase que eu não acordei hoje. Estou nas costas? Vixe, não. Não sei se é da cama, não. Vamos gravar assim. Ó, o que chegou. Ó lá quem chegou. Ó, tá todo mundo gravando hoje, menos eu. Como assim? Como assim? Como assim? Todo mundo, vem. Primeiro pranjinho que eu tô comendo. Espera a galera chegar. Já gastou 60 aí. Que delícia, mano. Tá bom. Essa picanha aqui, ó, vai ficar sensacional. Só um chadinho. Você vai fazer picanha, faz desse jeito, não tem segredo. Pega a peça inteira, deixa num cantinho da churrasqueira, faz embaixo, faz em cima. Depois você tira ela, deixa eu tirar um pouquinho. Cortou. Se chama selamento. Deixo, 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 com certeza. Olha lá, rapaziada, eu coloquei um salzinho. Chama. É agora, hein, galera. É agora, mano. Agora é a hora. É agora. Nossa, só uma coisa que eu queria dizer aqui. Eu mandei no grupo, mas também com o braço caiu em uma porcentagem total. Olha aí, você suja lá. Hum, que gostosinho. Que isso. Se vocês não respondem no grupo a próxima vez, vocês olhem. Já que falou do jeito de almoçar. É mesmo? Agora é a hora da verdade, viu? É a hora da verdade. Chama, meu lindo. Três pedaços, mano. Berrando. Olha só isso aqui, pai. Você vai cortar? Não. Ele já é inteiradinho. Mano, olha isso aqui, pai. Certo pra nós, certo pra nós. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Corte a água, que é tramontina. Nossa, que isso. Que gracia mesmo, mano. Isso aqui, meu. Na moral. Nossa, mano, isso aqui tá suculentíssimo. Olha, Léo. Chama, pode, pode. Eu botei experimentar uma assim, que é mais mal passadinha. Nossa, o boi morreu. Mas eu queria uma passada. Eu deixo ele passando mais. Mano do céu, galera. Quem tá com fome, fala eu. Aqui é o bagulho. Todo mundo, todo mundo. Mano do céu, o boi morreu. Tá deles, irmão. Tá deles, irmão. Tá deles. Esse tá bom de sal, senão eu coloco mais um pouquinho, tá? Tá ótimo. É um pouquinho? Isso aí. Puxa o prato do cara que vai colocar. É o fila da mãe. Mão um pouquinho de sal, galera. Tá ótimo. É? Vamos fazer aqui de jeito, então. Os caras não deixam de jeito. Ai, é? Nossa senhora. Nossa senhora, que delícia. Hum, bom, hein? Hum, fez uma pena não? Não, eu jogo um pena de carne, eu não comei com ele. Hum, acabou. Tem mais, tem mais. Alguém quer mais? É, um ventão tá assim também, né? Mas tem. Meus amigos, a última fornada de picanha saiu. Mano do céu, hoje o churrasco quem rendeu, viu? Tá queimbrado, né? Por quê? Não, né? É que ninguém fala que vai comer. Churrasco, churrasco. Hum, meu amor. Melhor churrasco aqui? Gostou? Hum, hum. Hum, tá aí o meu pedaço. Tá com fome, Elton? Tem as crianças. Tá com fome, Elton? Só um pouquinho? É, mano. Alguém quer mais carne? A próxima? O James tá lá na cidade, vai dar folha pra ele pegar? Não, você deve um churrasco pra mim, é. Tô devendo churrasco pra você, Elton. Pra mim também? Posso, querido? Por que eu tô devendo churrasco? Não tô entendendo mais. Eu não tô entendendo mais porque eu tô devendo churrasco. Meu amigo do céu! Meu churrasco! Bom, mano, olha isso. Mano, não tem como ficar churrasco. Juro. Por nada, mano. Uma ventania. Vai ter uma tempestade aí, irmão. Olha isso. Mano, olha ali as árvores, ó. Mano, vai vir... Você veio de moto? É. Você veio de moto? Nossa Que isso Tempestade de areia Nossa Mano, tempestade de areia ali atrás rapaziada Só que o tio já tá com a cabeça na frente Nossa, tava vendo nada Mano, olha ali, vocês conseguem ver? Tá atrás daquelas árvores, uma tempestade de areia ali Mano, tá vindo a tempestade de areia pra cá Ó o Renato correndo ali Corre Renato, vai chover Tá te selando o cavalo E mano, se molhasse ela já era, nunca mais seca Olha isso Ih do céu Olha lá mano, olha ali Tempestade de areia Mano 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 Mano, tô com medo Tô com medo Mano 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 do céu O que vai acontecer? Socorro Socorro Mano do céu Sexta-feira tá diferente, viu? Juro Sexta-feira tá esquisita hoje Olha aqui as árvores Olha ali Vá porra Lúcia Para, você vai, Lúcia Puxa Puxa Viagem Lúcia Mano, acho que vai acabar Vai acabar Viagem Vamos entrar pra dentro Vamos Meu Deus do céu Uh Que isso Que que é isso Tá acontecendo, velho Do nada Do nada, mano Olha, voou, foi tudo aqui as coisas Ah, velho Quero só ver Tá pronto Uh Aqui ó Melhorou minha vida Demorou Dá aqui ó Pegador Mano, eu quero ver o que o James vai falar Quando chegar Porque ele foi lá na cidade Buscar mais carne A coca Tá acabando o mundo Lá tá lá, tá acabando também Mano, olha isso Lá tá voando placa Sério Árve, árve caindo Sério Chegou? Beleza, bora Vamos Vamos fazer mais uma peça de carne E tomar uma coquinha Que acabou aqui na fazenda Ruim, mano Que a fazenda realmente é muito longe da cidade Então, mano Pra ir lá buscar e voltar É um tranco, tá ligado Demora mais ou menos Tipo, uma hora Uma hora e meia pra chegar Não, não fica louca Não, tudo Eu vou pegar do Léo Lá não nem vai ver Ô Ah, você vai pegar do Léo Mano, os caras Acho que não vai vir pra esse estado de termino não Não? Não Avalanche Avalanche Ah, vou levar as regninhas ali Meu parceiro Meu amigo Mano, mas eu tô com seus problemas Com a minha mão Tio, você tá chegando, velho Alô, mano Fica com Deus E a nós estamos juntos, mano Vai comprar lá do Camaro, né Ah, comprei já É, velho É, velho Todo mundo, velho É, fi Valeu Manda um abraço pra todo mundo E agora bora que leva aí o portinho Vai levar ele, Gui É isso aí, boto Muda a vida do cara Muda a vida E 240 mil? Muda muito mais Muito mais, mano Porque, mano, 240 mil Mano, você tem que clicar no primeiro link aqui, ó Primeiro link que tá tendo já Legalizado pela Suzep Não é nada de palcatrua, papai Você sai pro prêmio ou com o dinheiro no pico Ô, Zeca E você que tá assistindo pela TV aí, ó Tem um QR Code É, você já gastou 40? Nunca vi isso aí Mano, vocês aí Comenta aí embaixo Vocês, vocês iam gastar tudo? Ou vocês iam comprar uma casa própria, assim Sai do aluguel? Olha você Olha, ele falou que investiu Vamos ver Investiu Investiu? Ele mostrou, não? O celular? Já era Passou a tarde O cara ganhou Vale voltar pra Londrina Vai pegar um avião já, já Mais difícil de tudo, é Se eu conquistar o primeiro 100 mil Ele já tem É mesmo? Primeiro 100 mil Canto gai, não dá Não me conta Essa é você zoou, né É Ah, eu vou tomar um esqui, então Ah, olha O que que é que é, ó Cara, cara Olha aí, ó Cês tô com o lado da frente Tome Daqui a pouco tem o quê? Festa do boca O cara chegou Era ele, você embora mesmo? Era, é sério O cara vazou O cara vazou Mentira, vocês sabem Vocês falaram que ele ia embora 4 e meia 4 horas 4 e 20 Tem que ter lá no posto Vai lá no posto Lá vê ele Vai lá, corre lá Corre lá, vai lá ver Vai lá, Zé É, de 10 de ônibus Tá longo Vai lá, é sério mesmo Corre, corre, corre Vai lá no posto Vai lá, vai lá É, rapaziada O churrasco foi bom Foi gostoso Mas na hora de limpar Sobrou pra gente Então vamos catar todas as coisas aqui Porque Senão vai ficar mal bagunça Foda, hein E essa aqui foi aí A equipe que ficou Pra organização da fazenda Mas é, isso aí Nós achamos e limpamos É, fica a vista, velho Não coloca nem a cadeira No lugar, Zeca Falar uma coisa pra você, viu Vamos organizar aqui a fazenda Porque, mano, se todo mundo Catar, levantar e for embora Vai ficar toda bagunça aqui Quem que limpa Normalmente é sempre Quem fica por último Isso aí tá errado Isso aí tá errado Não gosto das coisas não Tchau, tchau 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 Um dia finalizado com sucesso. Tudo é grandadinho, tudo pimpinho. E agora vamos partir pra casa que eu quero ir na festa do Boquinha ainda hoje. Que o bagulho vai acontecer, Zé, Zé. É isso, mano. Pia tá limpa. Nossa, que a gente tá limpa. Tudo ali, ó. Tudo bristinho. É isso, Zé. Vai deixar três aí pra mim? Três bolados? Trabalhador? Aqui, ó. Peraí, estamos juntos, hein? Bacana. Legal? Legalzíssimo. Show. Show. Então, que bola, então, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito o seu like. Se você quiser, meu parceiro, um vídeo lá, indo atrás do aniversário do Boquinha, mostrar lá como que é o véio. Ó, seu Juninho, ó. Pega alguém ou não? Eu gravo pra vocês, demorou? É isso. Essa aqui foi a sexta-feira do London Heart. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Falou, galerinha. Falou, meu querido. Falou, Joe. Falou, Joe. Falou. Falou, Joe. Vamos lá, tomara que não chova. Bora.